Salve, salve pessoal, bem-vindo ao nosso canal Papo 10 Saúde. Hoje nós vamos falar de um vídeo que nós já fizemos no canal a respeito da urina 24 horas. Basicamente nós vamos responder algumas dúvidas que o pessoal teve e que fez os comentários embaixo do nosso vídeo. Lembrando que se quiser curtir o nosso canal, deixa um like para nós aí, ok? Urina 24 horas, o importante é primeiro a gente ter a noção do porquê que é solicitado esse exame. O médico muitas vezes avalia a urina 24 horas a algum constituinte que ele quer ver. Ou se a pessoa está perdendo demais aquele constituinte na urina, ou se ele está retendo muito aquilo no rim, e aquilo de repente pode levar ele a um quadro patológico importante. Ele pode medir a quantidade de proteínas que estão sendo perdidas durante as 24 horas. Existem uma série de analitos que ele pode investigar através dessa análise de 24 horas. Como nós já orientamos várias vezes aqui no nosso canal, a coleta prévia, a orientação prévia de cada exame. E a urina 24 horas é um desses analitos que acabam aí levando a muitas dúvidas que as pessoas têm ao longo do tempo. Então eu vou tentar explicar para vocês de uma maneira mais clara e mais objetiva possível o que é importante salientar para a urina 24 horas. Primeiro vamos seguir o seguinte, nós precisamos de um tempo zero, certo? Nós vamos marcar o tempo zero de coleta. Como é que nós marcamos esse tempo zero? A hora que você esvaziou a bexiga. Roberto, que hora que tem que ser isso? Geralmente a gente orienta que a pessoa, quando vai começar a coletar, né? Vamos imaginar uma segunda-feira de manhã, levantou às 6 da manhã, esvaziou a bexiga, colocou tudo para fora o xixi. Esse vai ser o tempo zero. No nosso exemplo aqui, 6 horas da manhã. Nós marcamos lá, 6 horas da manhã. A partir dessas 6 horas da manhã, nós vamos começar a coletar todas as vezes que a gente fizer xixi. Então, por exemplo, se eu for às 6 e meia da manhã, coleta, coleta. Se eu for às 7, coleta, de novo. Se eu for às 9 e der um cochilo aqui às 9 horas da manhã e levantar às 10, eu começo a coletar de novo? Sim, vai coletando todas as vezes que você fez xixi. Importante salientar que nessas coletas de urina 24 horas, muitas e muitas vezes, o coletor utilizado tem dentro dele conservantes. Que tipos de conservantes esses? Alguns ácidos, alguns alcalinos demais. Depende de cada constituinte que o médico quer analisar. Por isso, não fazer xixi direto na garrafa que o laboratório te forneceu. Às vezes o laboratório te fornece uma garrafa com a boca mais larga ou a boca mais estreita, não importa. E você faz xixi direto, esse fazer xixi direto aqui dentro, muitas vezes tem um vapor. Alguns tipos de ácido, por exemplo, o ácido clorídrico, ele emite um vaporzinho. E esse vapor muitas vezes pode causar queimadura na genitália. Então, a gente orienta sempre, 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 mesmo aquelas análises onde não vai conservante dentro do frasco de 24 horas, que a gente coloque essa urina primeiro num copo plástico. Então, já deixa separado. Você pegou no laboratório lá o frasco de 24 horas. Deixa separado um copo grande, descartável que você vai jogar fora depois. Coleta todo o xixi naquele copo e vai vertendo aqui todas as vezes até completar 24 horas. No nosso exemplo, se eu comecei às 6 da manhã na segunda, ou seja, às 6 da manhã de segunda-feira eu esvaziei a bexiga, eu vou até às 6 da manhã de terça-feira. Então, a primeira da manhã de terça eu vou colher? Sem dúvida. Eu vou colher às 6 horas da manhã e eu terminei o prazo de 24 horas. Roberto, e se eu levantar às 3 da manhã? Eu coleto todas as vezes? Roberto, uma das perguntas frequentes. E se, por ventura, eu durante a madrugada fui fazer xixi e acabei esquecendo de fazer no frasco, coletar no copo plástico? O que eu vou fazer? Porque se, de repente, em algum período desses aqui, você esqueceu de colher a urina, é melhor começar tudo de novo. Então, vamos lá no laboratório, pega outro frasco de coleta, a gente vai descartar esse que a gente coletou fora. Para quê? Para que você comece do zero novamente. Nós, quando vamos fazer análise no laboratório, nós precisamos, além da análise daquele constituinte, do volume que foi coletado. Basicamente, é um cálculo matemático que envolve a dosagem química da amostra que nós selecionamos e o volume obtido durante 24 horas. Então, se eu perco um volume daquele ali, eu perco no resultado. O resultado não é coerente com aquilo que o médico está esperando muitas vezes. Ou muitas e muitas vezes o resultado tem uma variação. Essa variação, muitas vezes, é importante, trazendo uma doença para a normalidade. Ou vice-versa, né? Levando uma coisa que é uma condição normal para a patologia. E isso é muito importante salientar. Nós precisamos fazer análise correta. Então, eu dependo de que você traga para mim uma urina que realmente coletou durante 24 horas. Roberto, agora vamos lá. Dieta. É preciso fazer dieta quando eu estou coletando urina? Existem algumas recomendações. Por exemplo, eu vou coletar isso no domingo. Domingo, porque eu estou calmo na minha casa. Então, eu prefiro coletar no domingo. Eu levanto, ao invés de eu levantar às 6 da manhã do domingo, eu levanto às 10. Esvazio de bexiga. Começo a marcar a partir das 10 da manhã do domingo. E vou até às 10 da manhã da segunda. Pode fazer? Normalmente isso. Agora, de repente, domingo você vai no aniversário, churrasco e bebe um pouquinho demais, né? Muita cerveja. Cerveja, o que ela é? Diurética. Faz você fazer mais xixi. Fez fazer mais xixi. O volume que você vai estar fazendo aqui nas urinas de 24 horas é muito maior do que o habitualmente que você faz. Então, nós já estamos em um erro analítico importante aqui. Ah, Roberto, mas eu fui comer o churrasco e comi muita carne. Comeu muita carne. As dojazes de proteínas também não vão ser aquelas reais, né? Daquilo que está sendo analisado, tá? Então, é importante. Seleciona um dia que está tranquilo para você. Que você está de folga. Ou, realmente, o domingo você vai ficar em casa. Vai ficar mais tranquilo. para que você possa fazer isso sem mascarar o resultado, ok? Comentários super importantes isso. Outros comentários que a gente tem é com relação a... Precisa encher a garrafinha que eu peguei no laboratório, Roberto? Tem que encher tudo? Ou eu fiz só um pouquinho? Não. O que você tem que fazer e se preocupar é fazer aquilo que você faz todos os dias. Então, assim, não se preocupe em encher a garrafa. Eu vou encher porque o meu exame fica melhor, né? Então, eu vou encher bastante a garrafa aqui para ela ficar bem cheinha e para o resultado ser mais coerente. Não. Se você tentar fazer isso, você está fazendo o quê? Diluindo. Bebe mais água para encher a garrafa. Vou fazer mais xixi? Vou. Mas, indiretamente, eu estou mascarando o resultado onde eu dependo exclusivamente, além da dosagem, do volume que se obteu durante 24 horas, ok? Esse exame de urina 24 horas, tem várias maneiras que o médico pode solicitar. Ele pode pedir 24 horas, ele pode pedir 12 horas noturnas, tem médico que gosta de fazer uma análise, uma amostra emitida, por exemplo, quando a pessoa marca das 7 da noite às 7 da manhã, 12 horas para fazer essa análise. Teoricamente, em análise, indifere para nós. É o objetivo que o médico quer investigar, aquilo que ele quer fazer. Muitas e muitas dessas análises que os médicos fazem, eles querem analisar, por exemplo, um sujeito que tem formação de cálculo renal, litíase renal com frequência. Essas pedras renais, essas pedrinhas que são formadas, elas têm um constituinte específico para cada tipo de indivíduo. Então, a urina 24 horas auxilia o médico a, muitas vezes, elaborar uma dieta correta para a pessoa, auxilia ele a ter uma ideia do que essas pedras são formadas. Daí a importância do exame. Por isso que a gente reforça muito a quantidade, a análise pré-analítica, aquilo que você vai levar para o seu laboratório de confiança. Então, leve o colete de maneira adequada. Não adianta você chegar para mim, esqueceu de fazer xixi duas vezes aqui dentro. E faz o exame. Eu não tenho como saber direitinho se você coletou direito ou não. Então, eu prefiro que quando a gente aqui no laboratório orienta, eu prefiro que as pessoas cheguem e falem, não, Roberto, eu vou ter que coletar de novo, porque eu perdi duas urinas da manhã. Vamos de novo, não tem problema. A gente faz isso dez vezes se for preciso, ou até mais. Mas que faça corretamente, ok? É muito importante isso. Um detalhe técnico importante nas urinas 24 horas é quando o sujeito, por exemplo, tem uma infecção urinária importante. Então, imagine o seguinte, ó. Bactéria é um ser vivo, ok? Ele consome os materiais orgânicos que estão dentro da urina. Ela vai, muitas vezes, consumir o açúcar, que o diabético está perdendo na urina. Muitas vezes, ela vai consumir alguns outros constituintes, ácido úrico, alguns outros componentes orgânicos que tem na urina, né? Fragmento celular. Ela vai consumir aquilo ali como alimento para a bactéria. Em consequência desse consumir muito produto que está dentro da urina, muitas e muitas vezes, a bactéria produz muita proteína. Então, essa proteína que nós, de repente, vamos analisar, não tem a ver com a infecção ou com a perca de proteína da pessoa, mas com a produção exacerbada de proteína causada pela bactéria que está contendo aqui dentro. Então, sujeito que tem infecção urinária, ou vai fazer a coleta de urina 24 horas, e não faz o procedimento de higiene, a proliferação bacteriana aqui dentro desse frasco não é absurda, é exponencial, é enorme a proliferação bacteriana. E essa proliferação bacteriana causa o dor, né? Então, por exemplo, você vai abrir o frasco toda hora, vai sentir um incômodo, um cheiro muito forte. E, além disso, vai, muitas vezes, mascarar o resultado. Importante esses detalhezinhos que são técnicos, mas que te leva à exatidão, à precisão do teu exame, ok? Oriente-se direitinho, busque informações no laboratório da sua confiança para que você faça isso de maneira mais adequada possível. Lembrando, nós não temos controle disso, de como você está fazendo em casa, mas é muito importante que você traga essas informações para nós. Ó, eu fui num churrasco ontem e coletei urina 24 horas. Ó, coletei bastante. E eu vou pedir, muitas vezes, para a pessoa coletar nova amostra, porque o volume não é condizente com aquilo que ela faz durante todo o dia. Ou bebeu muita água, ou bebeu pouca água, enfim. Tudo isso são situações que alteram. Urina 24 horas é um exame problema para o laboratório, por quê? Porque tem uma série de interferentes que podem causar alterações no exame. E é muito importante que siga isso à risca, ok? Teve uma pergunta de uma pessoa que fez, no outro vídeo que a gente fez, sobre análise de urina 24 horas, que ele pergunta assim, ó, eu acordei às 6 da manhã, eu esvaziei a bexiga, certo? E dormi logo depois, fui no banheiro, fiz xixi, esvaziei a bexiga às 6 horas, e dormi, acordei às 10. Eu fiquei 4 horas dormindo aqui, às 10, eu acordei de novo, e fiz xixi, e vou fazer xixi. Eu coleto esse xixi ou não? Duas opções para você. Se você coletar esse xixi das 10 horas, o teu horário de completar a urina 24 horas é às 6. Se eu for começar às 10 horas, eu esvaziar e jogar essa urina fora, eu começo das 10 da manhã, por exemplo, da segunda-feira, e vou até às 10 da manhã da terça-feira. Muito importante isso. Marque o tempo zero, aquele tempo que você vai começar a fazer xixi. Ok? Esse é mais uma dica do nosso Papo 10 Saúde. Espero que ele possa ajudá-los aí nas orientações do dia a dia para fazer o seu exame de maneira correta. Grande abraço!